No mercado da Ribeira há um romance de amor Entre a Rita que é peixeira e o Chico que é pescador Sabem todos que levam que a Rita gosta do Chico Sou a mãe dela que não consente o namorito Quando passa por ela, ela sorriscarada Porém, igual a caldela, não está grande diz nada E a mãe dela, quando calha, ao ver que o Chico se abeira Por tanto, a calapeira faz tormenta da Ribeira Namora minha asinha, de uma forma mais diversa Dois caixotes de sardinha, são dois dias de conversa Há quem diga a boca cheia, que depois de tanta fita O Chico de volta e meia prega Dois beijos na Rita, em Milão, onde ele passa por ela Ela sorriscarada Porém, o Chico a caldela, não está grande Ela nem diz nada E a mãe dela, quando calha, ao ver que o Chico se abeira Por tanto, aquela baila faz tormenta da Ribeira E a mãe dela, quando calha, ao ver que o Chico se abeira Por tanto, aquela baila faz tormenta da Ribeira A mãe dela, quando calha, ao ver que o Chico se abeira A mãe dela, quando calha, ao ver que o Chico se abeira A mãe dela, quando calha, ao ver que o Chico se abeira A mãe dela, quando calha, ao ver que o Chico se abeira A mãe dela, quando calha, ao ver que o Chico se abeira A mãe dela, quando calha, ao ver que o Chico se abeira A mãe dela, quando calha, ao ver que o Chico se abeira A mãe dela, quando calha, ao ver que o Chico se abeira Obrigado.